A paz de Deus com todos, nós estamos indo na Vila Nova Joutru, aqui a 8 km da nossa morada, da nossa casa, e vamos mostrar tudo para vocês, começou a chover agora, né Abraão, começou a chover um pouquinho, já começou o outono, né, começou a esfriar, e viemos aqui comprar o presente, né, da lista do Abraão, do dia das crianças, dia 12 de outubro é dia das crianças, no Brasil, aqui eu acho que é só em setembro, né, aqui eu acho que é em abril, né, 15 de abril, né, setembro já passou, e em Portugal é dia 1º de junho. Deixamos o carro aqui no estacionamento, e vamos andar aqui por Vila Nova Joutru, não conhecemos ainda essa cidade, várias lojinhas, ali na frente tem uma pracinha, parece Barcelona aqui, lembra, é muito Barcelona, muito gostoso, nós passamos de carro ali por cima. Padarias, com pão, cheirinho tá bom. Vários restaurantes tem aqui nessa calçada, muitos apartamentos, assim, com essa cor laranja, muitas pessoas, ali já tem um parquinho, mercado público, aqui de Vila Nova, vários restaurantes. Aqui tem um mercado, leste europeu, ó, na România, Rússia, Polônia, produtos tudo daqueles países do leste da Europa. E aqui em frente fica o mercado, público, uma praça, está tendo uma feira aqui hoje. Aqui fica a Zara, vamos entrar pra conhecer. Aqui nessa rua tem várias lojas, várias lojas de roupa, não sei se tá aberto hoje, porque é feriado aqui na Cataluña, mas é muito bonito, olha, essa aqui tá aberta. Aqui tem vários restaurantes, muitas pessoas circulando, a Zara tá aqui, tá aberta, sim. Tá aberta a filha aí, ó. Várias lojas de roupa. Você tá querendo vir chuva? Muito bonito aqui, pessoal, gostamos muito. Fica bem pertinho da estação de trem Vila Nova de Outru. Ali tem várias lojas de tênis, lojas de roupa infantil, mas vamos estar conhecendo tudo hoje. Mas primeiro nós vamos conhecer a Zara aqui de Vila de Outru. Várias novidades, blaze de couro. 59 euros, muito bonito. Vestido branco de lã. 25 euros. Gostei desse vestido, ó. Pra usar agora no inverno, excelente. Cacharel, 19 euros. Várias cores. Eu já tenho a preta. Comprei o ano passado, ó. Muito boa, o material dela é excelente. Rosa. Linda. Casaco vermelho. Esse eu já tenho, né, Alice? Esse que a minha mãe já comprou. Roupa estilo pintor agora, olha, 39 euros. Uma calça dessa aqui, toda manchada de tinta. Tem essa também aqui. Jeans. Que engraçado, né? Do rasgado, manchada de tinta. Aí, ó. Seu pai tá andando na moto. O pai chega em casa assim, ó, todo dia. Abraão tá achando que é brincadeira. Meu filho, ó. 39 euros na calça dessa. Eles pintaram isso aqui mesmo? Pintaram, meu filho. Tá pensando que é brincadeira? É moda. Rasgaram e pintaram. Nossa, é engraçado, né? Gente, não tem coragem, não. Pagar 40 euros na calça dessa aqui. Mas tem gente que compra, né? Tem gosto pra tudo. Esse casaco está lindo. Olha o preço. 100 euros. Muito bonito. Sandálias lindas. Bolsas, 19 euros. Tem essa bege, né? Meia amarela, verde. A preta, a bege. T-shirt, 4,95. Brancas, várias cores. E foi, filha? Vamos comprar e vamos sair já. Olha essa que linda. 22 euros. Uma moletom. Que bonita. Gostei. Casaco de lã. 29 euros. Olha, casacão. Está bastante em alta. Colete de couro. 39 euros. Bonito. Vestidos, 17 euros. Rosa. Jaqueta de couro. 39 euros. Bonita essa jaqueta. Nesse inverno vai se usar muito verde. Olha. Casaco verde. Parece verde fluorescente. 39 euros. Parece plástico, né? Lembra o plástico. Bonito. É bom que isso aqui impede a chuva e o vento. E é reforçado por dentro também. Blusa de moletom. 9 euros. Super barato. 9 euros. Nossa, que linda. Mais verde. Prefiro preta. Dá para usar mais vezes. Esse ano também vai usar muito amarelo, azul, rosa no inverno. E essa blusa está linda. De lã. Por 29 euros. Que linda. Essa também está 29 euros. Essa também está o mesmo preço. Olha aí. Rosa. 29 euros. Olha que blaze lindo. 49 euros. De couro. E muito rosa. Aqui também. Vestido sem manga. Dá para usar com casaco por cima. 10 euros. 9,95. Tem várias cores. Olha, pessoal. 10 euros. Roupas na Zara. Tem vermelho, bege, azul, preto. Blusa de moletom. Que lindo. Isso não é para você. É para adulto. 15 euros. Tem várias cores. Tem rosa. Tem azul, bege e cinza. Olha. 15,95, pessoal. Blusa de moletom. E ainda tem essa mais clarinha aqui. Cinza e essa bege. Olha que linda. 35 euros. Muito linda. Bolsas 22,95. E essa daqui. 35 euros também. Calça, xadrez, 19 euros. Tem essa daqui também. Preta. Ai, se eu tivesse uma saia daqui, eu ia levar. Queria uma saia xadrez assim. Acho linda. Perfumes aqui. Perfumes aqui são super barato. E é delicioso o perfume da Zara. Esse é maravilhoso. Está custando 10,95. 10,95. Aqui, ó. 10,95. Para dar de presente. Olha que coisa linda. Na caixinha. 10 euros. E ainda tem esse aqui. Que é mais fininho. Tem 30 ml. Por 5,95. Olha. 5 euros. Você leva um perfuminho da Zara para casa. Olha o que está escrito aqui. Seus plau. Mantenha a distância. Por favor. Mantenha a distância. Em catalão. E começou a chover. Vamos esperar um pouquinho. Vemos. Paramos aqui na lanchonete. Para tomar um lanche. Para as crianças, né? Vamos lanchar. Aqui nós ganhamos em euro. E gastamos em euro. Eu tenho recebido frequentemente perguntas. Para falar valores em real. Mas o real vive oscilando. Vive subindo e descendo constantemente. E aqui os preços continuam o mesmo. Desde quando eu cheguei em 2019. Principalmente os preços no supermercado continuam os mesmos. A inflação aqui é pouquíssima. E muitos pensam que como nós ganhamos em euro. Vai pagar mais barato. E aqui para você sair. Fazer um passeio com a família. No mínimo você tem que levar 50 euros ali. Para comprar um lanchinho. Algumas coisas. Igual no Brasil. Você não anda comendo de 100 reais. E sair com a família. E aqui também não. Porque mesmo que é euro. Mas ali um lanche em família. Dá uns 20 euros já. Vai comprar qualquer roupinha. Qualquer coisinha. Já dá 10, 20 euros. Rapidinho vai embora ali 50 euros. Fora passagem, gasolina. O estacionamento. Então por mais que nós ganhamos em euro. Nós gastamos em euro. Muitas pessoas pensam. Eu vou chegar na Europa. Eu vou economizar muito. Vou ganhar muito dinheiro. Vou ter muito dinheiro. Ainda vai sobrar para mandar para o Brasil. Aí é a hora que isso engana. Porque a gente aqui ganha em euro. E gasta em euro. E muitas das vezes a gente ganha pouco. E muitos quando chegam aqui. Ganham pouco. Principalmente para quem vai para Portugal. O salário mínimo lá é baixo. Você vai ganhar em número 700 euros. Já ouvi pessoas falando que. Eu vou ganhar quase 6 mil reais. Não. Você não vai ganhar 6 mil reais. Você vai estar ganhando 700 euros. É como se fosse 700 pontos. Se você não saber economizar. Esse dinheiro vai embora em uma semana. No mesmo dia que você receber. Esse dinheiro já acaba. Por isso que muitas pessoas quando chegam aqui. Ficam decepcionadas. Porque vem com a mentalidade. De converter no dinheiro. O euro é muito valioso lá no Brasil. Mas aqui a gente ganha em euro. Gasta em euro. Você só entende a partir do momento que você está aqui. E é por isso que muitos quando chegam aqui. Voltam para trás por isso. E acham que vai ganhar muito dinheiro. Vai chegar ganhando rios de dinheiro. E não é. A realidade é totalmente diferente. Sim, a gente vive muito bem. Mesmo ganhando pouco. Principalmente quando os dois trabalham. Ou se um deles ganha para os dois. Que é o caso do meu esposo. Como ele é pedreiro. Ganha um pouquinho mais. Ele ganha quase dois salários mínimos. Aqui na Espanha. Então já consegue pagar as contas. Porque também eu sempre estou ali economizando. Não sou de comprar muita roupa. Acabei de ir na hora. Comprei um vestidinho de 20 euros. E agora nós vamos lanchar mais 20 euros. E hoje já gastamos 50 euros no nosso dia. Então agora nós vamos só passear. E vamos voltar para casa. Aí muitos podem falar. Nossa, mas 50 euros dá 300 reais. Não pessoal. Não dá 300 reais. É 50 mesmo. Porque aqui é a moeda local. A moeda daqui. É igual quando a gente está vivendo no Brasil. A gente não paga em real. Você paga em real. É igual quem vive no Paraguai. Que gasta em pesos. As pessoas vivem com a moeda local. E aqui é o euro. A gente ganha euro. Mas a gente gasta em euro. E para ter uma vida de luxo aqui. Ganhar bem. Ter carro de luxo. Tem que gastar muito. Igual no Brasil. Igual no Brasil. Para a gente ter uma vida de luxo. Uma vida de rico. Morar em apartamento luxuoso. Ter carro bom. Carro de luxo. Nós temos que ter muito dinheiro. E aqui também. Na Europa é do mesmo jeito. Para quem ganha salário mínimo. Que ganha pouco. A sua vida vai ser simples. Mas a diferença é que a gente tem uma qualidade de vida imensa. Segurança, saúde, educação. Tudo de primeira qualidade. E agora nós vamos tomar nosso lanche. Né Alice? O pessoal já comeu o dele. Agora é o meu. E a chuva não quer parar. Mas a gente vai continuar andando aqui. Conhecendo as lojinhas. Aqui tem uma estrada de várias. Essa loja também tem várias roupas bonitas. Mas vamos andar aqui na calçada. Pena que está chovendo, pessoal. Tão bonito aqui. Aqui tem uma loja da Vans. Que linda. Vários tênis, botas, sapatos. E vamos continuar caminhando pela calçada. Várias lojas hoje estão fechadas. Porque é feriado. Aqui tem a loja da Intimissime. Que bonita. E aqui fica a Zara Kids. Vamos entrar que vai ver o que tem de promoção aqui. Né Alice? Muito. Muito rosa para as meninas. Bota rosa. Deixa eu ver alguma coisinha para o Abraão também. Se está na promoção. Luzas tão bonitas. Casaco para menino. 25 euros. Olha. E esse é muito bom para o inverno. Que lindo. 30 euros. Um casaco de couro. Olha a jaqueta de couro para menino. 10 euros. Calça jeans e calça de moletom da Zara. Olha. Para a escola. Mas o Abraão tem bastante. Graças a Deus. 19 euros. Blusa de moletom. A Zara aqui. Olha o short. Abraão. Bermuda. Verão. Está 17 euros. Olha que lindo esse casaco. Esse está 22 euros. Olha. Que lindo. Estou bem menina. Olha. As toucas. Meias. Que lindo esse aqui. 15 euros. Setor de meninas. Esse casaco está 19 euros. Olha. Que lindinho. Bem quentinho. Bem fofinho. Deixa eu ver as roupinhas que tem aqui para menina. Né Alice. Você gostou dessa? Deixa eu ver. Que lindo. É da Minnie. Da Minnie. Toquinhas. 8 euros. As botinhas. Que linda. Vestido está 12 euros. Olha. Que lindo. Esse vestidinho. Muito bonito. Olha o precinho. O preço dele está bom. Não está caro não. As botinhas. Está 25 euros. Lindas. Calça. 7 euros. Olha. Minha Zara, gente. Para ir para a escola. Olha. Tem de 9. Vários preços. 9 de 50. Blusa. 19 euros. Olha. Casaco. Vou levar isso aqui para Alice. Está bonita. Vai usar o inverno em todo. Né? Criança dá para usar até o inverno do ano que vem. E ainda dá para doar. Novinha. 10 euros. Calça de moletom para adolescente. Olha. Super barato, gente. Roupa. 5 euros. Olha, pessoal. 5 euros as camisas. Pantalões. Que fala aqui. Calça de moletom. Pantalões. 9 euros. Casaco. 22 euros. Roupinhas muito lindas para meninas. Para meninos. Aqui na Zara infantil. A 15 euros. Super barato. Moletom. Gente. Maravilha. A chuva parou. Mas todo mundo foi embora. A cidade ficou vazia. Mas é muito lindo aqui. Vamos voltar mais vezes. Tem muita coisa para a gente conhecer aqui. Mas vamos voltar mais vezes aqui para mostrar para vocês. Que bonito, né? Restaurante de sushi. Várias lojinhas. Viemos aqui na loja ver se tem brinquedo. Para o Abraão e a Alice escolher. A loja fica perto de casa aqui bem grande. R$ 3,90 esses brinquedinhos. Porque não encontramos loja de brinquedos lá. Então vamos ver por aqui. Abraão está querendo o que com nós aqui? Isso aqui. O que é isso aqui? Tipo um skate. Deixa eu ver. Mas acho que não. É difícil andar com isso aí, filho. Para a Alice eu vou levar um brinquedinho baratinho. Porque a maioria eu compra a roupa. Vou comprar para a Alice para a escola. Olha o precinho, gente. A gente não é acreditável. Vou até mostrar para vocês ver. 2 euros o precinho, pessoal. Vou levar para a Alice. E para a escola, né? Vou ver se tem a rosa. 29 para ela. Porque ela ficou encantada esses dias quando viu. E não tinha o número dela. Olha, 2 euros. Para ir para a creche, fica ótimo. Com meia. Que lindinha. Por 2 euros. Vou levar para ela essa rosinha. Chinelo também aqui é bem baratinho. Essas lojas chinesas, né? De produtos da China. 2 euros. Olha, essa loja está completa. Fica aqui em frente o Carrefour. Gostei. E agora vamos tomar um lanche. Vem, Adana. Que agora nós estamos indo para o culto de jovens, né? E para o almoço de hoje nós temos estrogonofe de frango. A comida preferida do Abraão. Arroz branquinho soltinho, batuta palha. E ficou lindinha nessa mesa, né? Simplesinho, um suquinho de maracujá. E agora nós vamos almoçar. Delícia! E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui na orla da praia. Estamos na nossa saga Procurando patinete Aqui na outra China, né, Abraão? Vemos em outro aqui, que aqui tem vários Aqui em Cuniste a gente deve mais de 10 Ele está procurando um patinete Vamos lá, um patinete que não seja elétrico, né, manual Já está cheio de brinquedos Olha os brinquedinhos, gente, baratinho R$ 1,80 R$ 1,80 R$ 1,90 R$ 1,85, cavalinhos Barbies R$ 1,40 R$ 1,90, barbies, olha Bonecas por R$ 1,90 Muita coisinha Essas coroinhas de princesa, olha R$ 1,25 Um setor cheio de brinquedos, vamos lá, Abraão Se não achar patinete, hoje nós vamos em outra loja Eu vou encomendar na internet Aqueles que é para a criancinha Que não precisa, né Que não é elétrico, não precisa de bateria Achamos aqui o patinete Está a 28 euros Vamos ver agora se tem na cor o cobrão quer Está todo contente aqui Pelo menos o preço é acessível Dá para a mamãe pagar Ele já montou já aqui É só deitar, né, ele diminui Todinha, fica pequenininha Dá para levar na mão, dentro do ônibus, em qualquer lugar Isso aí Super prático de carregar Vamos lá, põe na caixa já E vamos escolher para a Liz A Liz já ganhou uma bicicleta Que Deus preparou hoje para ela A irmã já levou lá em casa Só vou encher o pneu Porque o pneu está murcho Então ela já ganhou a bicicleta E o Abraão ganhou o patinete hoje Eu vou levar uma barbezinha para ela Para ela ficar contente, pelo menos, né Quando chegar lá, né E é isso, pessoal O brinquedo que eu vou levar para as crianças hoje O Abraão ganhou o patinete dele Que ele tanto queria 28 euros E eu vou comprar para a Liz uma Barbie De 1,40 Porque ela já ganhou uma bicicleta, glória a Deus E a Liz também não entende muito, né Criança, a gente não gasta muito dinheiro com brinquedo Mas eu vou comprar um patinete para ela Porque eu queria um rosa e não tinha aqui hoje Mas eu vou comprar um rosinha Bem menorzinho do que esse Vamos pagar Porque aqui a loja tem até elevador E chegou o frio Já está cheio de pontufo aqui, olha Para vender baratinhas Tem de 2, tem de 5 Tem de 7 Olha que lindinha, que gostosa Que confortável Por frio, né Uma delícia essas pantufinhas E vamos pagar o patinete Cabrão todo contente Com o presente do dia das crianças dele É que o poder de compra da gente é grande, né, pessoal Porque aqui não pode usar o elétrico Criança não pode Conduzir o patinete elétrico até os 12 anos Só a partir de 12 anos E esse é o vídeo de hoje, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo